Os bombeiros militares foram acionados em trecho da BR-116 em Teoflotone. Um ônibus saiu da pista e tombou às margens da pista de rolamento. De acordo com os bombeiros, o motorista relatou que seguia da cidade de Jequitinhonha com destino a Belo Horizonte, transportando 50 passageiros. Contudo, ao descer um acentuado aclive existente nas mediações, o veículo parou de funcionar repentinamente, momento em que passou a controlar a velocidade, utilizando-se do sistema de freios e tentando estacionar o veículo. O condutor reforçou ainda aos bombeiros, que optou por entrar na estrada vicinal que dá acesso ao interior do aterro sanitário municipal, onde o ônibus tombou. Após a estabilização do veículo, a guarnição passou a realizar, juntamente com as equipes do SAMU, o atendimento pré-hospitalar aos vitimados, sendo socorridos um total de nove vítimas de ferimentos leves, em que quatro foram transportadas por guarnições dos bombeiros e cinco pelas unidades do SAMU ao hospital do município.